Telecine, cinema 24 horas, canal exclusivo Globosat. Em agosto, no Telecine, mais de 30 longas metragens inéditos, o maior pacote de filmes da TV brasileira, o cinema em todos os estilos. Grandes produções de Hollywood, Robin Williams, Jeff Bridges, num filme do Edmont Byton, Terry Gillian, O Pescador de Ilusões. Pam Hanks, Maggie Ryan, Lloyd Bridges, Joe Contra o Vulcão. Jessica Tendi, no papel que valeu os prêmios Emmy e Tony de melhor atriz, Meu Lar é Meu Destino. E mais, sob falsa aparência, com febre de criar, tempestade e ação, vivendo uma mentira, The Outsiders, Vidas Sem Rumo. O filme de Francis Ford Coppola, que revelou Matt Dillon, Tom Cruise e outros grandes nomes da nova geração do cinema americano. Emoção na tela, de volta para casa, promessa de amor, Patrick Swayze, num drama comovente, O Tigre, ação total, com Sylvester Stallone, Kurt Russell, Tango e Cash, Os Vingadores. Jata, perseguido pela morte, Robert De Niro, um ex-combatente do Vietnã, Oi Mãe, as comédias que animam sua tela. John Candy, James Velucci e Macaulay Culkin, em Mamãe Não Quer Que Eu Case. No Mundo da Piscina, essas garotas dão fogo, lunáticos do mar com Ned Pity, os herdeiros do biquíni. Pra garotada, as aventuras dos ursinhos carinhosos, e matando as saudades, produções da época de ouro do cinema. Do consagrado diretor William Wyler, Meu Filho É Meu Rival. Escândalos Romanos, um grande musical da década de 30. Novidades do cinema europeu, da Itália, Uma Viuvinha Liberada. Comédia, com Jean-Louis Ranjinha. Da Alemanha, Dinheiro, Dinheiro, Dinheiro. Da Inglaterra, Nicole Kidman, O Preço de um Sonho. Dani, O Campeão do Mundo, com Jeremy Irons. A Última Missão de Charlie Muffin. Isabelle Adjani, Sam New, Concessão. Uma produção franco-alemã. E ainda, o novo sucesso do cinema canadense. Doces Ecos do Passado. Do Japão, toda a arte do mestre Akira Kurosawa. Sonhos, uma produção de Steven Spielberg. Agosto, mais de 30 filmes inéditos em versão original. Legendados, sem intervalos comerciais. Telecine, o prazer do cinema. 24 horas em sua casa. Cuidado. A telinha pode não aguentar tanta emoção. Eu não posso fazer isso. Todo mundo, em frente! Alguém move! Ei, você tem a U.S.? Um jovem agente ingressando no FBI. Esse todo o caso de Deus me engana. Sim! Você me engana! Um veterano em sua mais arriscada missão. FBI Gorgeous. Os dois juntos, numa caçada implacável. Cá entre nós, este roteiro não tem nada de novo. Por que você me engana, espalhado? Mas quando o medidor de aliens e o exterminador do futuro entram em ação, a história é outra. É uma espécie. É uma espécie. É uma espécie. O revolver é um brilhante, o financeiro é uma espécie. Piano Weeps. Gary Bussey. E pela primeira vez na TV, Patrick Swayze, contracenando com a estrela mais fatal do cinema, A Adrenalina. O que é isso, cara? Rock and roll! Point Break. Caçadores de emoção. Aliás comigo! Pelle Sim. Cinema 24 horas. Canal exclusivo. Globossat. O que é isso? Ferro e Cine. Liberdade de expressão 24 horas por dia. O que é? Vamos voltar para o morgue. Vamos para o St. Thomas. Vamos para o bairro. Então, eles estão se preparando. Eu tenho que ir para o bairro. E estão indo para o bairro. E estão indo para o bairro. Estou indo para o bairro. Estou começando a descobrir... ...raise this man from the dead. Ele vai lead you to where he has hidden the money. ...that Bernie Lomax is more popular than ever. ...2 guys. they're taking Bernie! Hey 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 Hey, stop the fire going! Ah! Ele? Get out of here! What you doing Bernie? He's in the fridge. You are in the power of the movie. You were supposed to be his man-e-Berney. Why would I have to guard a dead man stuck in a two-foot refrigerator? He's got style. What do you see now? You're so cute. He's got charm. How did you happen to meet old Bert? In the conga line. He's just got no soul. I just saw a dead man walking on the bottom of the ocean. Uh-oh. But that never stopped Bernie. Bernie? Parasite? Who is that? He's our boss. He's dead. Don't worry about it. From being the life of the party. Say, Arnold, he's not afraid of you. You're the bravest guy I've ever met. Weekend at Bernie's 2. No one does dead like Bernie. Depois de soltar a voz em mudança de hábito, Whoopi Goldberg volta às telas com uma nova comédia, feita por encomenda. What exactly is an urban bush woman? Me, me, I'm an urban bush woman. I'm an urban bush woman. Goldberg interpreta Sarah Matthews, uma mulher moderna, dona de uma livraria afro-americana. We can't find the wedding books. Uh-uh. Over by the voodoo dolls. Oh. Sarah é tão independente que resolve ter uma filha, sozinha. Mas Zora, a filha de Sarah, não se conforma com a história e resolve investigar no banco de esperma para tentar saber quem é o seu pai. Zora faz uma descoberta surpreendente. And my, you're not going to believe this, but, um, he's a white car still. Wait a minute, what do you mean white? He's like, like white white? This is Hal Jackson from Jackson Motors. You're beating the schmuck on the television with all the animals? And this is Larry. Sarah resolve fazer uma visita ao desconhecido pai de sua filha, o vendedor Hal Jackson, vivido por Ted Benson. I'll bet you a hundred dollars, I can nail the next person to walk through that door. Now, you looking for something special today? Yeah, I'd like your head on a stick. This is gonna be a tough sell. Apesar do clima tenso do encontro, Sarah e Hal acabam ficando amigos e algo mais. Afinal, apesar das diferenças óbvias, eles têm algo em comum. Uma filha. When you were alone with him, did he say anything about me? Yes! Yo, it's a white man at the door. Bye. Tell her I'll be home by midnight. You have her back here by midnight, yeah. Family Scene. Cinema 24 Horas. Canal exclusivo Globosat. Prepare-se para mergulhar no mundo de magia e aventura. O mundo de fantasia de Peter Pan ganha novas cores na paleta de Steven Spielberg em Hulk, A Volta do Capitão Gancho. No filme estrelado por Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts, Peter Pan é um homem crescido que perdeu algo pelo caminho. Ele virou um advogado ambicioso, que não tem tempo nem para a própria família. Voltando de um mundo esquecido, o Capitão Gancho rapta os filhos de Peter. Ele tem então que fazer uma jornada à Terra do Nunca para salvar sua família e recuperar o espírito aventureiro de Peter Pan. Peter, você não sabe quem você é? Peter o leva de volta ao mundo de fadas, piratas, meninos perdidos e o arqui-inimigo Capitão Gancho. E Peter Pan tem que voltar à velha forma, o que não é tão simples quanto pode parecer. A gente tinha um processo diferente. O que melhor que eles fossem para chegar a onde eu queria que eles fossem. O que eles fossem. Então, Robin tinha ideias e eu tinha ideias e Julia tinha ideias e Dustin tinha ideias. E foi um ambiente muito colaborativo. Para criar a Terra do Nunca, cenários muito elaborados foram construídos em galpões enormes. depois de seis meses de trabalho, a cidade dos piratas, o navio do Capitão Gancho e a cidadela dos meninos perdidos estavam prontas para as filmagens. O set themselves were so... as elaborate and as crazy as they looked and as big as such a scale. There was something kind of very... I don't know... very real and very human about it, too. KILL THE LIAR! No passeio pelos estúdios, o desavisado poderia se assustar com uma cena como esta, de Julia Roberts entre legumes gigantes. é que a fada Sininho tinha que ser colocada na perspectiva correta. All the Oversight sets were great. I mean, you know, I'd be on a table, a huge table, with vegetables so big that I looked really tiny. And I told Steven he would have saved a lot of money if he hired a shorter actress. But he didn't, so... Real slow, ready? And... O cuidado da produção não se restringiu aos cenários. Os astros também trabalharam duro. Dustin Hoffman e Robin Williams, por exemplo, treinaram esgrima durante meses a fio para as cenas de luta. Agora que você conhece os segredos, por trás das lentes de Steven Spielberg, aguarde para descobrir a verdade nunca dita sobre Peter Pan. Hulk, à volta do Capitão Gancho, vai chegar em breve ao Telecine. Peter Pan é meu... Das páginas do best-seller de Nicolas Pinetti. A melhor obra sobre a máfia, desde o poderoso chefão. Goodfellas. Os bons companheiros. Por trás das câmeras, o talento de Martin Scorsese, prêmio de melhor diretor do Festival de Veneza. No elenco, Robert Benito, indicado para o Oscar de Melhor Atom. O astro de Totalmente Selvagem, Ray Liotta, numa surpreendente interpretação. E o grande vencedor do Oscar, de Melhor Atom. O Adivante, John Petty. Goodfellas. Os bons companheiros. Trinta anos de vida e morte dentro da máfia. Lá vão eles. Quantos dramas, aventuras e romances estão indo embora. Quer dar um adeus pra eles? Festival Última Chance. Uma sessão especial, com os filmes que estão se despedindo do seu canal de cinema. Pior é que nós gostamos deles. Mas o Telecine precisa dar lugar aos filmes inéditos, aos lançamentos que estão chegando. Pelo menos você pode viver uma aventura ou um grande romance, antes do Última de Deus. Festival Última Chance. Telecine. Cinema 24 horas. Canal exclusivo Globossat. Vai eu pra viagem. A mulher é doida. Doida demais. Linda. Sensual. Provocante. Vera Fischer. É doida demais. Estou curioso pra ver o quadro. O senhor vai gostar. Quanto ela quer? 10 mil dólares. Uma mulher atraente, envolvida num golpe audacioso. Eu diria que vi em Paris outra versão dessa tela levemente diferente. Ainda bem que a gente tá indo embora. E se todas essas obras fossem falsas? Mas agem, pintura, miragem. Eu sei que o medo não faz sentido. Eu sei que o mundo tem que ser vivido bem de perto. Um sucesso do cinema nacional, com José Wilker, Paulo Betti, Vítaro Rossi, Carlos Gregório, e a irresistível Vera Fischer. Doida demais. Oi coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião, assim que o inverno passar. Eu acho que vou te mostrar. Eu tenho um parintintintis, hidrô na minha calça livre. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV Capaz de cair no coró, estou me sentindo tão só Oh, tenha dó de mim, pintou uma chance legal Um lance lá na capital, nem tem que ter ginasial, meu amor Tavares, o som é que meios me diz, dancei com uma dona infeliz Que tem um tufão nos quadris, tem um japonês traz de mim Eu vou dar um pulo em Manaus, aqui tá 42 graus O sol nunca mais vai se for, eu tenho saudades da nossa canção Saudades de roça e sertão, bom mesmo é ter um caminhão, meu amor Baby bye bye, abraços na mão e no pai Eu acho que vou desligar, as fichas já vão terminar Eu vou me mandar de Crenó, pra rua do Sol Maceió Peguei uma doença em Iéus, mas já tô quase bom Hoje em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá Eu acho bauxita por lá, meu amor Vai, vai Brasil, a última ficha caiu Eu penso em vocês, não entendi Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar, pode escrever Eu vi um vazio na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês atrás de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um coró Estou me sentindo de ló Eu tenho tesão, é no mar Assim que o inverno passar Um, dois, três, quatro A posição central, é absolutamente terrível Sharon Stone virou símbolo sexual Depois das torridas cenas de Instinto Selvagem Agora ela vai voltar a desfilar sua beleza loura Em mais um suspense erótico I think that after the sort of phenomenal success of Basic Instinct And the phenomenon of the attention that I got from it Any choice would have been a choice There was no, there was no way to go It's an act you can't follow It's like following the Beatles There's nowhere to go So what you have to do is just choose something that appeals to you artistically Em Sliver, Stone se muda para um apartamento vigiado por câmeras escondidas E fica à mercê de um psicopata Como de costume, a polêmica ficou por conta das cenas carregadas de erotismo E mais uma vez, Sharon Stone virou alvo de jornalistas Os jornais falaram que Stone se desentendeu com William Baldwin Que encontra a cena com ela na fita I think my personal relationship with Sharon Stone instead of Sliver is nobody's business Billy is new, he's new kid And he's a kid Young people in movies behave exactly the same way young people in life do They're a little bit clumsy, they're a little bit trying to find out what they're supposed to do Mas Stone leva as fofocas dos jornais na brincadeira If I took all of this ridiculousness to heart, I'd just have to kill myself I don't think it hurts I could never hurt you Já William Baldwin não admite que sua privacidade seja invadida E não fala nem de seu namoro com a cantora China Phillips You know, people want, people say, so what's going on? Are you two in love? You two, you know, and my attitude is, well Do I have an obligation to answer this question? I, if I don't feel comfortable or I don't want to I don't think that's for public consumption, forget it Would you look at her? She's a boy here, she can't get it now Tom Berringer, a terceira perna do tripé amoroso do filme Também aparece em cenas de sexo, mas não as considera importantes I think it's a waste of time on film When you're only allowed two hours, let's say To tell a story Why are you going to do bed scene When in fact everybody knows what that is anyway E Berringer também não escapou ao assédio da imprensa Pior ainda, ele foi vítima de turistas com câmeras I've had two little situations like that But I was a little ticked off about it I'm shocked, I'm truly shocked You people are shameless, you're all shameless O livro vendeu 4 milhões de exemplares nos Estados Unidos O filme revelou grandes astros de Hollywood De Francis Ford Coppola Pela primeira vez na TV The Outsiders Vidas sem rumo O diretor Roger Coppola viaja no tempo para descobrir a verdade da lenda Frankenstein O terror das trevas Breve no cinema mais próximo da sua sala Telecine Cinema 24 horas Canal exclusivo Globosat O terror das trevas 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 Terra e Cine, liberdade de expressão, 24 horas por dia. O Campo dos Sonhos Kevin Costner, um fazendeiro vivendo uma experiência paranormal. Estranhas Visões, Vozes do Além Desacreditado por todos, atormentado pelo inexplicável, ele decide construir o Campo dos Sonhos. De repente, antigos astros de beisebol voltam à vida para reencontrar as alegrias e glórias do passado. É mais do que isso, é perfeito. Burt Lancaster, Amy Medigan, Ray Liotta, James Earl Jones e o carisma de Kevin Costner. Uma fábula sobre um lugar encantado. O Campo dos Sonhos Histórias Reais A América e seus símbolos Vistos pelo olhar irreverente de David Burr Uma crítica aos costumes da sociedade moderna O lado irônico da tecnologia Dos sonhos Do amor Da religião E do consumo A história de Aladdin é milenar e faz parte dos contos das mil e uma noites. Ela passou de boca em boca, foi publicada pela primeira vez na França no século 18 E 200 anos depois virou o filme O Ladrão de Bagdá, produzido em 1924. Agora, Aladdin volta até lona em sua versão mais grandiosa. É o novo desenho de longa-metragem dos estúdios Disney. O desenho conta a mesma história do ladrão Aladdin, que acha uma lâmpada mágica com um gênio dentro. Aladim se transforma em príncipe para conquistar o coração da princesa Jasmine, porque ele se apaixonou. Mas a princesa já é cobiçada pelo ambicioso Jafar, o conselheiro do sultão. Com a ajuda do gênio, Aladdin tenta desmascarar o vilão e se casar com Jasmine. A história pode ser manjada, mas é recontada com a magia arrebatadora da Disney. Os criadores se reuniram durante seis meses para discutir os detalhes da produção e cada personagem teve uma equipe separada de desenhistas. Ele tem essas pantas que são realmente inspiradas por M.C. Hammer. Você sabe, são realmente baloony pantas. Um problema que nós tivemos em animar a Aladdin é tentar conseguir ele ser uma pessoa que Jasmine seria realmente drawn para. Às vezes você se sente tão... Você é só... Trabalhado. O método de animação é o mesmo criado por Walt Disney. Os personagens são desenhados à mão, dando a ilusão do movimento. Mas agora os desenhistas contam com a ajuda da computação gráfica. Tudo tinha que ser concoctado, e foi um desafio verdadeiro. Isso nos permite fazer algumas coisas que nunca tínhamos capazes de fazer antes. Isso traz muito potencial, mas não muda nenhum aspecto do processo. É mais de um enhanço. Mas quem pensa que os desenhos são o ponto de partida está enganado. Antes mesmo dos primeiros rascunhos, a trilha sonora composta por Alan Menken já estava quase pronta. A primeira coisa que você começa com é a história. Você começa com os carácteres e onde o plot vai. E você sabe que você precisa de um número de abertura, você precisa de um número que expressa o que o carácter quer, o que são seus ou seus sonhos. Quando você faz um musical score para um filme animado, você normalmente se encontra em cerca de cinco ou seis momentos pivotal e com algumas reprisas. E assim como nos sucessos A Pequena Sereia e A Bela e a Fera, a música Ponto Alto de Aladim. A trilha de Menken foi premiada com o Oscar e a história ganhou cores que Sherazade nem imaginava quando a contou pela primeira vez nas lendárias Mil e Uma Noites. A Johnny Ponto Alto de Aladim. A brilhante taste A brilhante place You and me Uma das mais perfeitas traduções da consciência humana Efeitos especiais Concebidos por Steven Spielberg e George Lucas Oito pequenos contos Narrados pelo olhar magistral de um grande diretor Em agosto Telecine oferece uma mensagem de paz e esperança Na sua tela Sonhos Um filme assinado por Akira Kurosawa Telecine Cinema 24 horas Canal exclusivo Globosat A volta do policial do futuro Robocop 2 Século 21 Detroit é uma cidade dominada pelo crime Parem por a lei A polícia usa todas suas armas Uma delas está fora de controle Robocop 2 A guerra dos roses Uma declaração de amor Que 18 anos depois Virou guerra declarada I want a divorce When I look at you lately I just want to smash your face in Come on Smash my face Come on You want to smash my face? The red areas are hers The yellow areas are mine The green is neutral You will never get that house Do you understand? Primeiro assalto Vantagem para Michael Douglas Have you seen my cat? Are you talking to me? Mas Kathleen Turner Desconta no segundo lugar Em briga de marido e mulher Esses dois são especialistas Ben E. DeVito narra para você A guerra dos roses A guerra dos roses O sucesso estrondoso De Jurassic Park O parque dos dinossauros Já teve as suas consequências Os animais criados para o filme Estão sendo expostos No Museu de História Natural Em Nova York A exposição foi sugerida Pelo criador dos monstrenos Paul May E aprovada Pelo diretor Steven Spielberg Como uma condição Steven Spielberg disse As longas que seja feito Under a banca De uma organização de não-profit Está tudo bem Então os procedimentos Por isso foi criada A Sociedade dos Dinossauros Que considera a exposição Mais que um simples divertimento Aproveitando a presença Dos especialistas Não custa nada Tirar algumas dúvidas Sobre o filme Afinal Os dinossauros São retratados Da maneira certa E seria possível Recriar os dinossauros Com a nossa ciência? Pelo menos ainda existem Os sonhos do cinema Ele é o herói Que todo idiota gostaria de ser O que é esse cara? Eu sou o seu pior O idiota William Jankovic O vidiota Este homem Vai enfrentar Sua mais arriscada missão Trabalhar na TV Isso é um negócio Não é uma casa Para irresponsáveis O que é esse cara? 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 Eu me desculpe Esses livros são um pouco Desculpe Um eterno gozador Mas também sempre preocupado Com as causas humanitárias O ator Bob Hope Completa 55 anos de carreira E 90 anos de idade Mas se é praticamente impossível Rever Bob Hope em vídeo Pois seus filmes ainda não foram lançados no Brasil O Telecine vai homenagear o ator Com a exibição de A Princesa e o Pirata Sempre com uma piada na ponta da língua Bob Hope conquistou as plateias Com seu humor popular E se transformou em um dos maiores sucessos de Hollywood Nas décadas de 40 e 50 Tanto sucesso foi principalmente Devido a série de filmes que estrelou Ao lado de Bing Crosby e Dorothy L'Amour Como A Sedução do Marrocos De 1942 Algo SEU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Incansável animador das tropas de soldados americanos, Bob Hope recebeu cinco Oscars humanitários. Foi apresentador da festa do Oscar inúmeras vezes, mas não ganhou nenhum por suas atuações nas telas. Um dos mais ricos atores de Hollywood de todos os tempos, Bob Hope é dono de seguradoras, aras, emissoras de televisão e até um time de beisebol. O verdadeiro Marajá, como os muitos que viveu no cinema. Muita gente achava que desenho animado era coisa de criança. Mas o compositor Alan Menken derrubou de vez esta imagem, transformando os longa-metragens de animação da Disney em verdadeiros musicais para Broadway nenhuma votar defeito. É difícil escolher o melhor número de Alan Menken, mas você pode tentar. A CIDADE NO BRASIL O quâ Kellyента que enviará os seus lentes de animais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finançado ERin Seja qual for a sua escolha, pessoas como você só tem uma escolha. Globosat. Mais televisão na sua televisão. Telecine. Cinema 24 horas. Canal exclusivo Globosat. Tela surrealista. Tela expressionista. Tela naturalista. Telecine. Obras-primas do cinema. Assinadas por você. Telecine. Canal exclusivo Globosat. Por que este homem foi assassinado? Foi preciso um super elenco e a direção de Oliver Stone para desventar este mistério. JFK. A pergunta que não quer calar. Filme vencedor de dois Oscars. Nick Elliott was looking for a nice, quiet place to write. He thought he found it with the Forrester family. Then he met... Darian. How much did they pay you to watch me? Just running the guest house. From the moment she met Nick... You know how hard it is for me to make friends. It's like everybody thinks I'm some kind of freak or something. I'll be your friend. She was crazy about him. Darian's a very special girl. Pick up, darling. Hi, Darian. It's my friend Amy. Hi. It's my landlord's kid, Darian. She's got a crush on you. What, do you think I did something to provoke this? Well, did you? At first, he was flattered. If you were ten years older... You'd what? You have to be the adult. You can't blur the line. Wait a minute, wait a minute. I really like you, Darian. I really like you, too. No, I mean, as a friend. That's a big difference. Nick? 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 Oh! 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 What are you doing? Making lemonade. Now. What's that? He's frightened. Miss me? Because if Darian can't have him... Darian? Go play. ...no one can. I love you, Nick. Can you love me? You animal! Stop it! Stop it! The Crush. The Crush. A viagem do Capitão Tornado Atravessando a França do século XVIII Uma companhia de saltimbancos E o sonho de apresentar-se para a corte Poesia, humor, sensualidade, emoção O estilo mágico de Héctor Escola Numa homenagem à arte e aos prazeres da vida A viagem do Capitão Tornado